Eu convivia naquela casa, onde já aparecia demônio, os demônios escreviam com o batom da mãe, escrevia na casa, no espelho do banheiro que ia matar todo mundo daquela casa, que naquela casa morava um bruxo antes, as fundações da casa eram diabólicas, então aquela casa fedia, qualquer pessoa que chegava naquela casa via aquela casa e fedia, aquela casa fedia urina, fedia, não sei, era podre, e eu convivia naquilo. Olá meus irmãos, graças e paz a todos que assistem os vídeos desse canal, eu me chamo Eliton Adriano, eu sou natural da cidade de Leme, interior de São Paulo, no Brasil, atualmente eu moro em Portugal, na capital em Lisboa, faz 12 anos hoje que eu moro nessa cidade, o Espírito Santo me trouxe pra cá. Já de antemão, antes que eu esqueça, eu me esqueça de fazer os agradecimentos, eu quero agradecer o canal Semeando Vidas, ele que me deu essa oportunidade, está vindo aqui contar o meu testemunho, e eu agradeço do fundo do meu coração, que Deus em Cristo vos abençoe, que esse canal cresça de forma desproporcional, que Deus possa abençoar grandemente todas as pessoas que estão assistindo esse testemunho. Meus irmãos, o testemunho que eu vou contar é respeito da minha vida, é a história da minha vida, até aqui. Hoje eu tenho 31 anos, como eu disse, eu sou natural lá do interior de São Paulo, cidade de Leme, e eu passei uma infância muito difícil. Eu vou contar detalhes pra você de como foi o meu processo com Deus, do início ao fim, da minha fase de infância até agora, nos dias atuais. Eu não cresci num lar cristão, a minha mãe, ela veio da Bahia, no interior da Bahia, e quando ela chegou no interior de São Paulo, pra ela era tudo novidade, ela era uma pessoa muito pura, era um pessoal que cresce geralmente no interior de cidades isoladas naquela época, onde não tinha tecnologia, não tinha informação, era tudo muito escasso. Ela conheceu o primeiro cara e com a primeira pessoa que ela se relacionou, que foi o meu pai biológico, e eu não conheci ele, ele nos abandonou quando eu era muito criança. E logo que ela conheceu ele, ela foi morar com ele, e ela acabou ficando grávida de mim, porque sou o primeiro filho e o primeiro neto. Então, ela me teve eu e o meu irmão, que tem diferença de idade de um ano e meio, mas ela quis nos ter, ela queria ter filho. Porém, a minha família, a família da minha avó era muito católica, tanto que o meu tio estudou pra ser padre, quase foi padre, e a minha tia foi freira, durante um bom tempo, viajou o Brasil todo. Depois, acabou abrindo mão dessa missão de freira. Mas a minha mãe, por muito tempo, se tornou a ovelha negra da família, porque nos teve como uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ela tinha acabado de se conhecer, e depois foram descobrir que ele batia nela, humilhava ela. Minha mãe era espancada todos os dias, todo o dinheiro que ela ganhava do salário dela, ele tomava dela pra embebedar, pra consumir com os seus vícios. Ele não trabalhava, e logo, na sequência, ele acabou abandonando ela, tomou todos os móveis dela, e nos amaldiçoou. Então, eu cresci debaixo dessa maldição. A minha mãe, ela nos teve debaixo dessa maldição. Ele estava divorciado, ela ficou sabendo que ele tinha outra família, que ele tinha outros filhos, inclusive meus irmãos são mais velhos. Porém, ele já tinha divorciado, mas ele tinha vindo desse ato pecaminoso. Então, eu sofri todos os problemas possíveis, porque eu estava sem paternidade, sendo cuidado pela minha mãe, minha mãe passou a cuidar de nós sozinhos durante um bom tempo, ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Então, eu vim debaixo dessa maldição, filho bastardo, sem pai, não tinha essa figura masculina. E com isso, veio uma série de consequências na minha vida, por causa desse ato que a minha mãe teve, de adultério. Acabou que eu sofri muitas consequências na minha vida. Eu não ia bem na escola, eu cresci uma criança muito rejeitada pelos outros. Os meus tios me rejeitavam, a minha avó me rejeitava. Quero até enfatizar aqui para vocês a complexidade dessa questão familiar. Por isso que é bom a criança crescer num lar onde tem a figura materna e a figura paterna. Porque vocês vão ver que ao longo do testemunho eu vou contar uma série de consequências que me atacaram na fase da adolescência para a juventude. Afetou o meu psicológico diretamente, porque eu não conseguia produzir em nenhuma área. Era afetado de forma externa pelas pessoas, pela minha família era rejeitado, julgado, discriminado. E acabei sendo uma criança rejeitada. Por isso que Deus quer que você construa um lar com essas bases. Porque é a base de uma criança crescer com essa estrutura. É muito importante que você, pai, você, mãe, dê a educação necessária para o filho. Alimente o seu filho com esse carinho, com esse amor, com esse afeto. Diz o quanto ele é importante. Diz o quanto ele é especial na tua vida. Diz para ele sempre que você o ama. Porque eu não tive esse amor. Era muito difícil. Minha mãe era muito machona, uma pessoa muito forte. Então era difícil minha mãe dizer eu te amo. Como eu falei, eu não tive essa figura paterna. Eu cresci sem o pai. Logo lá na frente a minha mãe conheceu o meu padrasto. Onde eles se relacionaram. Eu tinha de quatro ali. Eu acredito que eu tinha cinco anos já. Minha mãe se relacionou com ele. E ele acabou fazendo parte da nossa vida. Acabou nos criando, ajudando a nos criar. E com isso acarretou em uma série de consequências maiores. Que eu vou contar aqui. O meu pai batia muito na minha mãe. Meu pai biológico. Batia nela. Maltratava ela. Tanto que ela saiu fugida porque ele queria matar ela. Depois ele chegou lá na casa da minha avó. Na minha mãe morava. E disse, dá todos os meus móveis. E ela chorando entregou todos os móveis. Ele falou assim, filho eu não quero. Filho eu faço em qualquer mulher. Então ali foi o grande início de grandes maldições que aconteceram. Porque a gente já estava debaixo desse julgo amaldiçoado. Sem pai. Sendo criado só pela mãe. Filho bastardo. Mas tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Deus criou todo esse cenário. Para que lá na frente o nome dele pudesse ser glorificado e exaltado. O diabo ele vence na hora. A situação que a gente tem de se dar por vencido. Muitas vezes é só no momento. É momentânea. O diabo ele não vence uma batalha. Mas ele não pode vencer a guerra. Porque Deus está na tua vida. Ele está no comando. Ele está no controle da situação. E por mais que, por algumas vezes, pareça que você vai perder o controle. Não se preocupe. Deus está no leme. Deus está no barco. Ele não vai deixar você desamparado. Fique tranquilo. E tudo que Deus faz você passar é para que lá na frente você conta o testemunho. Para que você compartilhe com outras pessoas. Para que o seu testemunho sirva de consolo, de ajuda. Para que o seu testemunho sirva de exemplo. Para que outras pessoas também saiam dessa situação. Então, eu cresci com o meu padrasto. Minha mãe, logo que começou a ir para a igreja, foi no ano de 96. Foi quando ela se converteu. Ela se batizou nas águas. Nessa época, ela começou a conhecer o meu padrasto. Ali no final dos anos 90. E foi onde, em três meses, ele já estava morando em casa. Casaram. No caso, casaram. Tudo na igreja certinho. E o meu irmão, por parte do meu padrasto, nasceu no ano de 2000. Hoje, o meu irmão vai fazer 24 anos. Mas, eu com o meu outro irmão, sofremos uma série de consequências, meus irmãos. Eu fui uma criança muito perturbada durante a noite. Eu tinha muitos pesadelos. Muitos sonhos perturbadores de espíritos correndo atrás de mim, perseguindo. Eu já sonhei com um lobisomem. Eu tive uma sensação. Eu não sei se foi sonho, mas eu acredito que foi um lobisomem em casa. Arranhava as janelas. Eu via ele lá. Eu senti que ele estava ali fora, querendo me devorar. Eu senti que, a todo minuto, parecia que existia uma pressão diabólica, querendo me atacar, me assombrar, me perturbar. Tanto eu, como o meu outro irmão, nós éramos muito atacados. Psicologicamente e espiritualmente, nós não conseguimos ser felizes. Eu fui descobrir, depois de muito tempo também, que eu tive TDAH. Eu não era uma criança que tinha uma desenvoltura na escola. Eu tirava notas baixas. Eu tinha déficit de atenção. Eu não conseguia prestar atenção na matéria, nos professores. Quantas vezes minha mãe teve que ser chamada na sala de aula. Porque eu estava dando trabalho. Eu não conseguia me concentrar. Minha mãe todos os dias ia na escola. Porque a diretora ligava para ela, para ela comparecer lá. Porque todos os dias eu fazia algum tipo de arte. Eu era rebelde. Alguma coisa eu fazia. E os diretores chamavam minha mãe porque eu estava dando trabalho. E fora, eu já repeti uma vez de ano. Enfim. Sofria bullying na escola. Eu era rejeitado pelas pessoas. Não me sentia amado. E com isso, eu passei por uma série de consequências na minha vida, onde eu não conseguia me recuperar. E eu não sabia a causa daqueles acontecimentos. Eu não sabia o porquê que eu estava passando por isso. Eu ficava muito revoltado com a vida. Eu era revoltado com os meus pais. O meu padrasto, durante muito tempo, ele foi o meu inimigo dentro de casa. A gente brigava muito. Ele me espancava. Ele me batia durante muito tempo. Minha mãe aceitava. Enfim. A forma de doutrinar, de ensinar dele era na base da agressão física. Agressão emocional. Eu me xingava de vagabundo. Logo depois de uma certa idade. Falava quando eu ia trabalhar. Que eu não ia ser ninguém na vida. E algumas vezes, minha mãe apontava para não ser ninguém. Os meus tios falavam para minha mãe que eu ia ser um pincahada. Um drogado. Que eu ia ser igual ao meu pai. Eu não tinha exemplo de pai. Porque o meu pai que me teve foi uma pessoa que tentou destruir a vida da minha mãe. Então eles falaram. Olha o exemplo que você deu para o teu filho. O teu filho não vai crescer sem pai. Com um padrasto. Então, com isso, eu sofria vários ataques. De pessoas que conheciam a minha mãe. E que também fazia parte do círculo de amizade dela. Tanto os meus parentes. Que eram os meus avós. Eu nunca fui aceito tanto pela minha avó. Na casa da minha avó. Eu não sei porquê. Mas eu sofria muita perseguição. Porque a minha avó, como eu falei. Eles eram muito católicos. E por ser muito católicos. Não aceitado quando a minha mãe se converteu. Em 96. Então ela se tornou a ovelha negra da família. E com isso ela era amaldiçoada. Com palavras. Com expressões. Ela chegava na casa da minha avó. Ela não era aceita. Ela chegava lá. Ela sentia aquele ar de rejeição. Então nós éramos muito pressionados psicologicamente. Havia uma pressão diabólica. Demoníaca ali. Para que eu e o meu outro irmão fossem desempregados hoje. Fossem vagabundos, bandidos. Fossem alcoólatras, drogados. Então os meus avós passaram a perseguir. Minha mãe se converteu ao cristianismo. Ao protestantismo. E com isso. Houve mais pressão ainda no meu lar. Enfim. Na escola eu não era querido. Não tinha amigos. Na rua as crianças zombavam de mim. Faziam bullying. Eu já fui quase abusado sexualmente. Por três pessoas. Só que as três vezes eu corria. Mas mexeram no meu órgão genital. Fui molestado. E com isso. Eu nunca fui amado. Nunca me senti amado por ninguém. Eu sempre senti que aonde eu chegava eu não era aceito. Eu não era bem recebido. Na igreja, por exemplo. Nunca tive um cargo. Nunca tive um cargo de ocupação. Sempre. Eles me evitavam. E só me procuravam quando não tinha ninguém ali para eles porem. Como representante de alguma coisa. Ou para fazer algum tipo de trabalho. Ou para ser um personagem em uma peça de teatro. Ou para fazer algum tipo de função. Então eu cresci. Cheio de disfunções em todas as áreas. Resumindo, meus irmãos. Eu nunca tive aprovação de pessoas. Nunca me senti sendo aprovado. Tanto na escola, na rua, na igreja, dentro de casa, com os meus parentes. Nunca me senti sendo aprovado. Por conta desses traumas, desses bloqueios que eu carregava. Então eu cresci. A minha adolescência, minha adolescência. Conturbado, perturbado. Com uma série de problemas psicológicos. E ninguém conseguia me entender. Já passei por psicólogo por muitas vezes. Fui para o conselho tutelar muitas vezes na minha infância. Minha mãe me levava para saber o que estava acontecendo. Mas eu nunca tive alguém que me ajudasse, que me pegasse na mão e me ensinasse o que era certo. Cresci dentro da igreja. Dentro da igreja foi o mesmo caos. Eu vivia um completo inferno. Onde eu estava, a minha vida era um inferno. Eu não via paz. Eu sempre falava. Senhor, quando que eu vou ter um relacionamento bom com as pessoas? Quando que eu vou ser reconhecido? Eu sempre quis ser reconhecido. Eu sempre busquei atenção. E eu tirava nota baixa na escola. Não porque eu não era uma pessoa inteligente. Mas é porque eu não tinha essa capacidade cognitiva de prestar atenção. Eu sempre tive essas falhas de não conseguir prestar atenção em algo. De não conseguir focar em algo. E por conta de todo esse inferno que eu vivia, por trás das cortinas dos bastidores, as coisas na minha vida eram sempre difíceis. E eu nunca consegui levar a minha vida de uma forma diferente. De uma forma sadia. E depois de muito tempo eu fui descobrir que essa pressão que estava em cima de mim, tanto de pessoas quanto do inferno e seus demônios, era porque queriam tomar a minha identidade. Queriam tomar a minha alma. Era tudo pra mim não descobrir quem eu era. Quem eu realmente nasci pra ser. Hoje eu sei. Que eu sou em mais semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Eu nasci com um propósito, com uma finalidade de pregar o evangelho. Porque depois de muito tempo eu fui descobrir que essa era a minha vocação. Levar o evangelho até as pessoas. Hoje eu sou um missionário. Me considero um evangelista. Mas foi muito difícil no início da minha vida. Por mais que eu cresci dentro da igreja, eu não era aceito pelo meio religioso. E também eu não era convertido. Eu só fui ter um encontro com Deus depois de uma série de situações que aconteceu mais tarde. E aí foi onde eu resolvi falar Espírito Santo, agora entra na minha vida. Porque eu cansei de quebrar a minha cara. Cansei de me sentir fracassado. Cansei de viver essa vida de escassez em todas as áreas. Todas as esferas da minha vida estavam bagunçadas. Eu não conseguia ter êxito em nada. Mas voltando lá à fase da minha adolescência. Porque a minha infância foi assim. E a minha mãe conheceu o meu padraço. E desde então o meu padraço nos pegou muito pequeno para criar. Mas era uma série de pancadas. O meu padraço já era cristão na época. A família dele até hoje. É uma das famílias mais velhas da igreja. E a minha mãe conheceu ele lá. Achando que a vida ia mudar. Porque a minha mãe veio do inferno. A minha mãe veio de muito desafio. Tanto com a família dela. Quanto com esse rapaz que me gerou. Então ela quis sair desse inferno. Mas acabou assumindo uma responsabilidade. Com o meu padrasto. Que aceitou nós como filhos. Aceitou a minha mãe. Porém não era realidade no dia a dia. Nos espancava. Externava uma série de violências. Talvez é porque ele também não tinha se encontrado com Deus. Hoje a gente somos amigos. Somos grandes amigos. Nós se falamos. Temos bons relacionamentos. Mas isso afetou o meu aprendizado. Afetou o meu relacionamento com as pessoas. Afetou a minha vida. Eu não conseguia ser feliz em nada. Não conseguia prosperar em nada. Cresci conturbado. A minha mãe deixava eu com a minha avó. Na casa da minha avó. Para poder trabalhar. Então quando eu saía da creche. A minha avó nos pegava e ficava com a gente. E dentro da casa da minha avó. Eu era rejeitado também. Minha avó escondia as coisas. Dava para os outros primos meus. Que eram o querido dela. Os queridinhos dela até hoje. E escondia da gente. Escondia de nós. E eu e meu irmão. E a gente sofria isso. Essa rejeição. Sem saber o porquê. Sem saber porque a gente estava sendo desprezados. E eu vou te falar uma coisa meus irmãos. É muito difícil a dor do desprezo. A dor da humilhação. É terrível. Só quem passa sabe. O que é ser desprezado. Humilhado. É pior que você apanhar. Levar um tapa na cara. Então com isso a gente sofreu. Essas consequências. No dia a dia. Não se dava bem com os alunos na escola. Com os professores. Minha mãe era chamada todos os dias na diretoria. A gente apanhava. Eu apanhava no meu padrasto. Apanhava na minha mãe. E eu acabei criando essa mágoa. Aí que eu quero chegar nessa fase da adolescência. Eu cresci com essa mágoa. Com esse rancor dentro de mim. Porque a minha mãe era desprezada. Era ovelha negra. E aí tinha a pressão das pessoas. Esse menino vai ser. Esses dois meninos vão ser bandidos. Vão ser drogados. Vão ser bêbados. Igual o pai. Então eu tinha duas opções. Ou eu seguia o conselho errôneo dessas pessoas. De serem realmente aquilo que elas imaginavam ser. Ou dava uma volta por cima. E fosse alguém na vida. Essas duas opções que um dia eu tive que encarar. Para a maioria das pessoas. Eu ia ser como o meu pai. Biológico. Mas o Senhor nos resgatou. Por isso que eu falo que em tudo Deus tem um plano. Quando a minha mãe se converteu. Foi. Para ela foi um fim. De uma vida. Do passado. De uma vida de escravidão. Na mão de Satanás. Das surras que ela vinha levando no meu pai. Dos afrontamentos das pessoas. Da vida. De dificuldade que ela passava. Mas não. Foi o início de uma grande guerra. Que eu e ela. Meu irmão. Nós enfrentamos. A minha mãe. Eu já cheguei. Esse período que a minha mãe. Morou sozinho. Eu, ela e meu irmão. A minha mãe. Chegava a passar necessidade. Passar fome. Para poder nos suprir. A gente não tinha os brinquedos que a gente queria. A gente não tinha a comida que a gente queria. A gente apenas. Não passava fome. Nessa fase. Foi a fase onde. A minha mãe passou. Uma série de dificuldades conosco. A gente dormia numa cama. Eu, ela e meu irmão. Uma cama de solteiro. Na ripa. A minha mãe alugava uma casa. Que no fundo tinha um quintal cheio de mato. Aparecia várias aranhas. Cobras ali. E nesse período. Foi um período de sofrimento também. Foi um período. Onde minha mãe passou sozinha. As dores conosco. Comigo. Com meu irmão. Deixava de comer. Para poder nos suprir. Aí ela deixava. A gente na casa da minha avó. A minha avó nos deixava jogados. No quintal. Como se fosse cachorro. A gente gostava muito de televisão. Porque a gente não tinha televisão. E a gente queria assistir. Ela não deixava a gente ir para dentro. E nós éramos perseguidos. Sem saber o porquê. E aí não sabíamos. Por que nós não tínhamos o amor da nossa avó. Porque ela não gostava da gente. Não conseguia entender naquela época. E minha mãe deixava ela conosco. Para poder trabalhar. E muitas e muitas vezes. A gente ficou no quintal. O dia todo. A tarde toda. Sem poder entrar para dentro da casa. Da casa da minha própria avó. E minha mãe era. Sofria muitas perseguições. Com a minha avó. Minha avó guspia no chão que ela passava. Minha avó rejeitava as coisas. Minha mãe pedia um alimento para o Estado. Ela dizia que não tinha. E tinha. Quantas humilhações. Quantas rejeições a gente passou. E eu via isso. Eu via no olhar das pessoas que eu não era aceito. Eu via no olhar das pessoas. Que eu era um desprezado. Para vocês terem noção. Hoje eu falo escurado. Eu encho a boca para falar. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu me transformei. Mas antes qualquer pessoa me passava para trás. Eu tinha muita pureza. Eu não tinha malícia. Nas coisas. Eu era um bobo. Qualquer coisa que as pessoas quisessem fazer comigo. Elas fariam. E Satanás aproveitava dessa oportunidade. Para usar pessoas. Justamente. Para zombar de mim. Para me zoarem. Muitas vezes para tentar me molestar. Eu cresci num bairro de periferia. Onde muitos jovens. Que me via ali. Sem a minha mãe. Próximo. Me via na rua. Roubava a minha pimpa. Roubava as bolinhas de gude. Me atacava. Psicologicamente. Já me bateram. Então eu tinha muita perseguição. Muita perseguição. E não sabia porquê. Satanás a todo momento. Tentando roubar a minha identidade. Para ofuscar. A minha imagem diante de Deus. O meu valor. O brilho que o Espírito Santo estava querendo. É revelar. Através da minha vida. E eu não tinha descoberto ainda. Porque eu não sabia quem eu era. Eu estava em busca de saber quem eu era. Então nesse processo todo na igreja. Eu nunca tive uma experiência com Deus. Eu comecei a namorar de 14 para 15 anos de idade. O meu relacionamento foi muito difícil. Conturbado. Porque essa pessoa também sofreu perseguição. Essa pessoa também era humilhada na família. Ela tinha perdido o pai. Era criada pelos avós. Os primos dela batiam nela. Os primos dela. Hoje são convertidos. Um deles é pastor. Mas um já tinha matado duas pessoas. Agredia ela. A mãe dela. Que era para ser uma referência. A família é toda destruída. A Bíblia fala que um abismo puxa o outro. Então eu de 14 para 15 anos. Vivendo todo aquele inferno na minha casa. Que saí da minha casa. Eu saí da minha casa para poder encontrar pessoas. Para poder tentar sentir um pouco de paz. Aí foi onde eu encontrei ela. Ela estudava na mesma escola que eu. A gente se relacionou por 5 anos. Até os meus 20 anos eu fiquei com ela. Mas foi uma guerra emocional. Porque ela passava por crise. Ela chorava de um lado. Chorava de outro. A mãe dela era alcoólatra. A mãe dela vivia na rua. Na sarjeta. Todo mundo conhecia a mãe dela no bairro. A dona Ivone. Que ela era alcoólatra. Todo dia chegava alcoolizada. Manifestava demônio. Não trabalhava. Ela tinha perdido o pai. Era cuidada pela avó. Os primos. Era tudo bandido. Então. Eu convivia naquela casa. Onde já aparecia demônio. Os demônios escreviam. Com o batom da mãe. Escrevia na casa. No espelho do banheiro. Que ia matar todo mundo daquela casa. Que naquela casa morava um bruxo antes. As fundações da casa eram diabólicas. Então aquela casa fedia. Todo dia. Qualquer pessoa que chegava naquela casa. Via naquela casa e fedia. Aquela casa fedia urina. Fedia. Não sei. Era podre. E eu convivia naquilo. Convivi durante muito tempo. Mas para poder fugir daquele inferno que eu vivia também. Eu e ela passávamos. Por uma série de desafios. A nossa vida estava em caos. E os meus pais. Meu pai era pregador. Itinerante da palavra. Mas. Não vivia aquilo que pregava. Hoje convertido. Hoje arrependido. Hoje uma pessoa diferente. Mas. Até então. Naquela época. Externava a raiva que ele tinha. A ira que ele tinha. Em nós. Chegava para o trabalho. Nos espancava. Então eu passei. Por tudo isso. Sem entender. Sem entender. E depois que eu larguei dessa pessoa. Me relacionei com outra pessoa. Pior ainda. Só que esse foi o último relacionamento meu. Onde o Espírito Santo. Fez com que. Esse inferno terminasse. Para que eu pudesse encontrar com ele. E descobrir quem eu era de verdade. Eu vivi durante 20 anos nessa mesma igreja. Onde eu não tive aprovação de pastores. De líderes. Eu nunca fui aceito em uma igreja. Eu nunca recebi um cargo em uma igreja. Eu nunca. Tive uma oportunidade. De demonstrar. Aquilo que eu sabia fazer. Aquilo que eu podia oferecer. E Deus sempre falava para mim. Eu vou te levantar. Eu recebia várias profecias. De Deus falando para mim. Que ia me exaltar. Que ia me levar para pregar para multidões. Para muitas pessoas. Muita gente ia parar para me ouvir. Muitas vidas iam ser salvas. Através. Do meu testemunho. Através da minha vida. E eu não entendia naquela época. Porque não fazia sentido. Diante daquilo que eu estava vivendo. Não fazia sentido. Eu não tinha nada. Eu não tinha onde cair morto. Eu era um zero ninguém. Um zero esquerda. Eu tinha toda aquela pressão. Tanto do meu padrasto. Contra a minha mãe. Que aceitava toda essa situação. Apanhava da minha mãe também. Hoje eu sou o primeiro membro da família. A sair fora do Brasil. Faz dois anos que eu estou aqui em Portugal. Eu fui o primeiro membro da família. Que Deus levou. Para outro continente. Não sou rico. Mas eu me considero próspero de saúde. Tenho liberdade geográfica. Sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então, para mim, irmãos. Isso é o mais importante. Satanás, quando ele não conseguir te destruir fisicamente. Ele vai te destruir mentalmente. Porque ele não quer que você descubra quem Deus um dia te escolheu para ser. E é por isso que você passa por tantos ataques. Porque o ataque dele é psicológico. Ele quer desmoronar a tua saúde mental. Ele quer destruir a tua vida sentimental, psicológica, emocional. Porque atingindo as suas emoções. Ele vai atingir também a sua espiritualidade. E com isso eu recebi uma série de ataques. Na minha mente. E foi onde eu via que não havia perspectiva para mim. Porque tudo que eu tentava dar errado. Depois, no terceiro relacionamento, que foi o último. Hoje eu estou casado. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu me casei o ano passado. Foi um relacionamento de seis meses. Namoro, no evado e casamento. Deus preparou uma pessoa para a minha vida. É cristã. Tem canal aqui no YouTube também. É uma pessoa que Deus colocou na minha vida para acrescentar, para somar. E eu tinha essa palavra também de maldição na minha vida. Que eu não ia casar. Que eu nunca ia encontrar uma pessoa para ser feliz. E Deus preparou tudo. Deus me fez dar a volta por cima. E todas as pessoas que falavam mal de mim. Muitas delas já morreram. Outras estão destruídas psicologicamente. Outras saíram da igreja. Outras desistiram da vida. Vivem uma vida de desgraça. Eu estou falando isso. Não estou falando porque eu quero mal. Porque eu quis o mal dessa pessoa. Porque a Bíblia fala assim. Ai daqueles que toca nas meninas os olhos de Deus. Então eu era escolhido. Porém eu não sabia que eu era escolhido. E o inferno todo sabia. Os demônios sabiam. Porque o diabo sabe. As bênçãos e as vitórias que Deus quer manifestar na sua vida. O diabo sabe a finalidade do seu futuro. O diabo sabe do propósito que Deus tem para realizar na tua vida. Mas ele não quer que isso aconteça. Então ele vai fazer de tudo para impedir. Vai colocar pessoas no teu caminho. Vai colocar brechas. Vai colocar situação. Vai armar uma armadilha. Onde parece que você não vai conseguir escapar. Satanás vai preparar mulheres. Homens. O diabo vai preparar cenários. Terríveis. Para que aquela circunstância te paralise. Te trave. A ponto de você entregar seus pontos. A sua vida para ele. Só de você. Não querer mais. Ir para a igreja. Não sentir mais a necessidade. De viver uma vida espiritual. Uma vida sobrenatural. Para ele. Ele já venceu ali. E comigo foi assim. A minha mãe passou por muita perseguição. E eu herdei isso tudo. E por conta de todas as falhas que minha mãe teve. Eu assumi a responsabilidade. A consequência desses erros. Ou seja. A sequência. Daquilo que a minha mãe plantou. Porque eu fui um filho bastardo. Fui órfão por muito tempo. Eu sabia quem eu era. Eu era infeliz. Desenganado por mim mesmo. Tentei. Abrir estabelecimentos. Tentei ser um empreendedor. Tudo que eu colocava a mão. Meus irmãos. Prosperava. Só que. Num dar de momento. Eu perdia tudo. Tentei. Abrir uma loja de roupa. Com 600 reais. Eu em 3 meses. Fui para 5 mil reais. De mercadoria. Só que. Confiei em pessoas erradas. Acreditei. Lembra que eu falei que eu era bobo? Eu acreditava nas pessoas. Tudo que as pessoas falavam. Eu acreditava. Eu era igual uma folha. Onde o vento me levava. Eu ia. Quando falava de dinheiro. De oportunidade. Eu queria sair daquela vida. A gente vem de uma família muito humilde. E eu queria. Sair daquela vida. Porque a minha mãe sempre trabalhou de empregada a vida toda. E eu sempre disse. Minha mãe. Um dia eu vou te tirar dessa vida. Eu quero. Te fazer parar de trabalhar. Eu aprendi muito com os erros. Eu só perdi. Não tive ganhos. Tentei 3 vezes. Na minha cidade. Me levantar. Mas essas 3 vezes. Fui fracassada. E com isso. Satanás falava no meu ouvido. Desiste. Quantas vezes eu ouvi a voz do inimigo. Desiste. Você não vai conseguir. Não vai dar certo. Para de tentar. Você não está vendo que as pessoas não gostam de você. Você não está vendo que você é odiado. Desprezado. Os meus relacionamentos. Todos foram fracassados. Tóxicos. Nada durava. Fui traído por muitas vezes. Tanto por amigos. O meu próprio amigo. Com o meu primeiro relacionamento. Saiu. Com a minha namorada. Então eu vivia essa dificuldade. De me relacionar com as pessoas. De encontrar uma pessoa. Que gostasse de mim de verdade. Só que. Satanás. Ele sempre. Ofuscou isso. Escondeu isso de mim. E Deus falava. Na boca de muitos profetas. Um dia. Eu vou levantar você. Um dia. Eu vou te colocar. Onde é o seu lugar de direito. Eu vou te fazer ter uma vida plena. E por muitas vezes. Eu escutava aquilo. Aquilo entrava no meu coração. Mas ao mesmo tempo desanimava. Porque não era a realidade que eu vivia. Enfim meus irmãos. Resumindo. Para o vídeo não ficar tão longo. Eu não quero trazer fadiga para os irmãos. Quando é que foi que eu tive encontro com Deus? Sempre quando eu escutava os testemunhos na igreja. O desejo do meu coração era. Quando eu escutava. Senhor. Quando é que eu vou ter a minha própria experiência? Quando que eu vou ter o meu próprio testemunho para contar? Porque todo mundo conta os testemunhos. Eu cresci escutando gravações. DVDs. Fitas cassete. De Gilvão Rodrigues. Marco Feliciano. Napoleão Falcão. Os pregadores itinerantes que o meu pai gostava de ouvir. Porque ele também pregava. E eu cresci escutando aquilo. O meu pai tinha uma estante de livro até hoje. Uma estante cheia de livros. A CPAD. Livros dos Heróis da Fé. Tudo quanto é livro que vocês possam imaginar. Eu cresci no meio evangélico. Eu cresci dentro desse lar cristão. Era culto em casa todos os dias. Era culto de manhã, tarde, à noite. A semana inteira. Quando não tinha culto na igreja local. Tinha culto nas congregações. Então a semana toda. Domingo. Ia para a escola bíblica dominical. E depois da escola bíblica ia fazer evangelismo nas praças. Quantas vezes. Então eu cresci nesse meio. Eu não sei o que é balada. Bebida. Droga. Curtição. Não sei o que é isso. Porque a minha vida toda foi dentro dos caminhos. do Senhor. Mas eu estava lá. Fisicamente. Gravei toda a informação de Bíblia. Todos os livros canônicos. Conheço todos. Os 66 livros da Bíblia. De cor salteado. Já lia a Bíblia muitas vezes. Conhecia todas as palavras. Os personagens bíblicos. Gravava versículos. Capítulos. Tinha de cor. Porque eu escutava. Meus pais pregando. As pessoas falando. Os pregadores. O pastor local. Os líderes. Então eu cresci escutando. Sendo tema de congresso. De grandes pregações ali. Mas eu não tinha essa intimidade com Deus. Eu nunca peguei para ler. E meditar na Bíblia. Porque a Bíblia. Ela tem que ser lida. Meditada. Né. Compreendida no caso. Né. Lida. Meditada. E aí sim. Você consegue entender o que o Espírito Santo quer transmitir para você. Enquanto você lê a Bíblia como um livro qualquer. Um livro de um autor comum. Essas palavras nunca vai ter feito na tua vida. E ela contém palavras de vida. Que transcende a linha no tempo. Tanto que essas palavras foram escritas há mais de dois mil anos. Mas elas continuam tendo o mesmo efeito. O mesmo poder. Como tinha naquela época. Porque ela não é para ser lida. É para ser meditada. Eu não tinha esse entendimento. Todas as vezes que eu pegava para ler a Bíblia. Mesmo conhecendo toda a história dos personagens. Eu lia, mas eu não compreendia. Lia, mas não entendia o que estava escrito ali. E eu pedi ao Espírito Santo. Abre a minha mente. Me dê sabedoria. Compreensão. Para poder entender o que está escrito aqui. Quem são essas pessoas. O que o Senhor quer transmitir com isso. O que o Senhor quer entender. Fazer com que eu entenda com isso. E aí eu fui pedindo experiências pessoais com Deus. Experiências pessoais com Deus. Mas nunca tinha. Porque eu vivi uma vida errada. Até que depois de ter acontecido todos esses traumas. No relacionamento. Na área sentimental. Na área financeira. Estava toda defasada. Deus me levou para uma cidade pequena. A uma hora de distância. Não era muito pequena. Era uma cidade grande. Mas com ar do interior. Tinha 500 mil habitantes. Era uma hora de distância da cidade minha. Depois que eu fui traído. Perdi tudo. Tentei. Irmãos. Entrei em pirâmide financeira. Perdi mais de 30 mil reais. Coloquei dinheiro de pessoas. De terceiro. Fui responsável por isso. As pessoas me cobravam. Eu achei até que eu ia ser morto. Que eles iam ir atrás de mim. Para querer cobrar de mim. Sendo que eu também perdi dinheiro com essas pessoas. Entrei em mais de 3, 4 pirâmides financeiras. E depois de ter tudo desmoronado. Onde eu vi realmente a minha mãe chorando na minha frente. Isso em 2018. No final de 2018. Foi onde eu resolvi tomar uma decisão radical. Eu resolvi sair da minha cidade. Porque para mim já não tinha mais perspectiva ali. Ali eu estava perto dos meus pais. Ali eu estava perto dos meus avós. Dos meus tios. Ali eu estava perto dos meus inimigos. Das pessoas que me viram crescer. Das pessoas que já me conheciam. Eu falei. Eu preciso fazer igual Abraão. Sair da minha parentela. Lá em Gênesis 12 fala. Que Deus fala para Abraão. Sai da tua terra. Leste Lerá. Cai para dentro de si mesmo. E vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. Aonde você pisar. A planta dos seus pés. O lugar vai ser abençoado. E eu peguei aquela palavra para mim. E falei. Eu acho que eu vou sair daqui. Porque eu estou sentindo que Deus quer falar comigo. Mas é longe daqui. Nisso eu saí. Me desloquei para outra cidade. E lá. Foi onde eu tive o encontro com Deus. Meus irmãos. Em 2019. Em meados de maio de 2019. Abril. Maio. Foi onde o Senhor falou comigo. Pela primeira vez eu escutei a voz de Deus. E a voz de Deus não é audível. Igual essa que a gente escuta. Pelo menos para mim não foi assim. Muitos acham que Deus vai falar com ele. Dentro da igreja. Com o profeta. Com o pregador. Com o pastor. Com o líder espiritual. Mas para mim foi diferente. Muitas vezes Deus fala com você nos mínimos detalhes. Talvez Deus está aí agora. Do seu lado. Falando com você. Através de um rádio. Através de uma mensagem. Que está sendo dita na internet. No YouTube. Através desse testemunho. Talvez eu está falando com você. Nesse testemunho. E muitas vezes. Você escuta. Recebe. Chora. Mas não entende que aquilo foi. Uma direção para a tua vida. E eu comecei a enxergar a vida por outros homens. Porque eu só queria ser rico. Ser próspero. Aquele sonho. Aquela ambição de gente jovem. Eu tinha vinte e poucos anos. E eu não pensava em mais nada. Além de construir. A minha vida financeira. Para ter liberdade geográfica. Liberdade financeira. Para eu poder comprar o que eu quisesse. E ter a minha vida de luxo. E não dependesse mais de ninguém para trabalhar. Eu fosse o meu próprio patrão. Essa era a minha mentalidade. Já entrei em mercado financeiro. Marketing digital. Eu já fiz tudo o curso que vocês possam imaginar. E na internet eu já fiz. Tudo o que vocês possam imaginar. Achando que aquilo ali ia me trazer prosperidade. Porque eu ia ser rico. Do dia para a noite. E foi onde eu também perdi o meu dinheiro por conta disso. Perdi a minha credibilidade. A minha imagem foi queimada por muitas pessoas. Enfim. Eu já vinha vindo de uma sequência de fracassos. Um atrás da outra. De relacionamentos. Na parte financeira. Enfim. Não tinha felicidade. Em nada que eu fizesse eu tinha felicidade. E foi onde que em 2019. Eu fui para aquela cidade. E Deus falou comigo. Muito forte. Deus falou assim para mim. Eu tirei você da casa dos seus pais. Isso no meu pensamento. Uma voz no pensamento. Porque eu queria ter um encontro contigo. Já faz muito tempo que eu quero falar com você. Só que você não me dá ouvidos. Tanto com o meu relacionamento passado. O último relacionamento que eu tive. Que foi o gran finale. Foi onde eu resolvi tomar essa decisão. Fui traído. Perdi toda essa sequência de acontecimentos negativos. Que aconteceu comigo. Deus já tinha falado para mim. Não se relaciona com essa pessoa. E eu me relacionei. Porque eu achava bonita. Eu fazia todos os meus gostos. E Deus falava para mim assim. Você vê com o olhar humano. Mas eu já estou enxergando lá na frente. Deus tenta nos alertar. Mas é a gente que não quer perceber. E Satanás está todo minuto ali. Só esperando o momento certo. Para te fazer cair nessa cilada. Porque ele quer trazer um propósito parecido com o de Deus. Muitas vezes ele fala coisas muito próximas daquelas que já profetizaram para você. Deus já usou para poder te dizer. Então Satanás usa situações muito próximas. E com isso eu caí nessa armadilha. Caí nessa cilada. Tudo isso me trouxe uma série de aprendizados. De experiências. E foi a partir daí. Que eu resolvi dar ouvidos para Deus. Em 2019. Nesse ano. Onde o Espírito Santo falou comigo. Falou para mim. Eu precisei tirar você da tua cidade. Da casa dos seus pais. Da vida cômoda que você tinha lá. Para poder ter um encontro com você diferente. E eu chorava. Chorava. E o Espírito Santo falou. Leia. Abre aí em João. O livro de João. Quarto livro da Bíblia. Quarto evangelho. E lê lá no capítulo 4. E foi onde Deus falou comigo. Com a passagem da mulher samaritana. Meus irmãos. Que lindo. Ali eu fui impactado. Ali eu nasci de novo. Ali foi a primeira experiência. Assim. Íntima que eu tive com Deus. A primeira experiência íntima. Eu já tive outras experiências. Mas não nessa proporção. Não com essa magnitude. Que foi onde Deus falou comigo. Assim como eu fiz com ela. Eu falei com você. Olha para a história dela. Não é parecida com a tua? Ela teve tantas pessoas. Mas ninguém esteve do lado dela. Com quem que ela está vindo aqui buscar água? Sozinha não é? Você está sozinha não está? Eu falei estou. Quantas pessoas gostam de você nesse momento? Eu falei. Estou me vendo sem ninguém. Ela falou. Ele falou. Ela também. Que hora que ela vem buscar? No horário que tem muitas pessoas? No horário que está movimentado? Ou no horário que não tem ninguém? Eu falei. No horário que não tem ninguém. Ele falou. Então você está do mesmo jeito. Você está se escondendo por quê? Você está se sentindo desprezado. Jogado. De escanteio. Porque parece que você não está tendo utilidade para nada. Mas eu vejo em você o que muitos não veem. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo coisas dentro de você. Porque eu te criei. Eu te projetei. Eu te coloquei na terra. Para dar resultado. Florescer. Dar fruto. Só que até então você não percebeu isso. Mas hoje eu vou mostrar para ti. Quem é você de verdade? E foi onde Deus teve um encontro comigo. Ali eu descobri a minha identidade. Descobri o meu real propósito. Foi naqueles três anos que eu passei naquela cidade. De tratamento. Eu trabalhei. Foi onde eu também comecei a minha vida espiritual. Com o meu ministério. Com o evangelismo. Com a missão. Eu pregava para as pessoas na rua. Eu trabalhei de um ano de motorista e aplicativo. Nesse um ano. Deus me mandava entregar mensagem para as pessoas. Entregar a palavra. Eu entregava todas as pessoas. Que eu falava do amor de Deus. E daquilo que Deus precisava tocar no coração daquela pessoa. Essas pessoas choravam. Não suportavam a pressão do Espírito Santo ali. E eu percebi que Deus estava me usando. Então ele falou naquela passagem da mulher samaritana assim. Está vendo esse buraco que está dentro de você? Estava no coração dela também. E quando eu fui ter um encontro com ela. Ela estava vazia. Ela estava oca. Desesperada. Porque ninguém podia chegar perto dela. Porque de uma prostituta. Ninguém queria estar perto. Assim como aconteceu na sua vida. Assim como você está vivendo. Ela viveu. Só que eu precisei mandar todos os meus discípulos para outro lugar. Para mim ter esse encontro pessoal com ela. E é assim que eu fiz com você. Tive que tirar você do meio de todo mundo. Trazer você aqui para ter esse encontro pessoal e íntimo com você. Deus falou comigo naquele quarto. Quarto simples, humilde. E quem chegasse naquele quarto ali me visse. Num curtiço. Para quem conhece o Brasil sabe o que é curtiço. Não tinha reboque na parede. Passava rato em cima da laja. Fiquei um mês ali. E quem me olhasse eu era todo vaidoso. Sempre fui vaidoso. Sempre fui bem arrumado. Quem me olhasse eu não ia acreditar que eu estava em um ambiente como aquele. O chão todo de vermelhão. Banheiro todo sujo. Mas Deus me levou ali. Naquele ambiente humilde. Simples. Para falar comigo. O que ele tinha para falar. Ele precisava que eu descobrisse quem eu era. E foi onde revelou o meu valor. Eu descobri. A minha finalidade na terra. Descobri o meu real propósito. E ali o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Satanás naquele dia perdeu uma grande batalha. Uma grande guerra. Porque Deus estava me salvando. De uma grande depressão. De uma grande crise de depressão. Que eu estava prestes a viver. Meus irmãos. Naquele dia. Naqueles dias. Naquele mês que eu passei naquele quarto. Foi o melhor mês da minha vida. Eu renasci. Eu nasci de novo. Aquele lugar foi um recomeço para a minha vida. Para a minha história. Eu fui só com a roupa do corpo. Vou resumir. Porque eu não vou contar desde o início. Quem quiser saber dessa história. Entra no meu canal. O Anunciador. Que lá eu conto detalhadamente. O meu processo de conversão verdadeira. Porque cristão. Ser crente. Até o diabo é. Todo mundo é crente. Porque crente vem na palavra crer. Acreditar. Todos vocês acreditem em alguma coisa. Agora ser cristão. Ser cristão. Que é seguidor de Cristo. É pequenos cristos. Ser convertido. É diferente. Crente. E convertido. Eu não era convertido. Eu conhecia Deus por ouvir falar. Mas eu não tinha as minhas experiências. Eu não tinha como contar as minhas próprias experiências. E Deus me fez passar por tudo isso. Para que eu me levantasse de pé novamente. Desse a volta por cima. Para que aí sim. Eu pudesse assumir o meu lugar de direito. Governar a minha história. E Deus falou assim para mim. Eu não falei para ela da água. E ela não entendeu. Ela achou que eu era uma pessoa comum. Eu falei sim senhor. Ela achou que era uma água fisiológica. Mas quando eu disse para ela da água. Que jorra dessa fonte inesgotável. Que não é uma água física. É uma água espiritual. Que se ela beber. Ela nunca mais precisaria ter sede. E ela entendeu. Tudo passou a fazer sentido na vida dela. Eu falei sim senhor. O que o senhor está querendo dizer com isso? Ele falou então. É essa água que eu quero te dar. Porque. Está vendo esse buraco dentro de você? Está ouco. Eu falei sim senhor. Não é um buraco. É uma cratera. Ele falou então. Com quantas pessoas você se relacionou? Eu falei várias. Essa mulher também. Quantas pessoas te fizeram feliz? Eu falei sim. Nenhuma. Essa mulher também. Quantas pessoas estão com você aí agora? Eu falei. Nenhuma. Eu falei sim. Pois é. Essa pessoa também. Não tem ninguém para preencher o vazio dela. Ele falou assim. Então. Essa água que você busca. É uma água insaciável. Eu falei. Senhor. E qual é o melhor método? A melhor maneira de eu ser preenchido? Ele falou assim. Esse vazio só pode ser preenchido por mim. Por mais ninguém. Glória a Deus. Ele falou assim. A felicidade que você busca não está em pessoas. Porque quanto mais você buscar a pessoa para preencher o seu vazio. Mais você vai ter essa dependência. Ele tem que substituir. Quando essa pessoa faltar. Porque essa pessoa também busca alguém. Para fazê-la feliz. E felicidade não vem do outro. Felicidade não vem de coisas. De bens materiais. Felicidade não vem disso. Felicidade é um estado emocional. O estado espírito. É o aqui e o agora. É paz interior. Eu falei assim. O que? Mas tá. Mas me traduz para mim. Até onde o senhor quer chegar? Ele falou assim. Tá. Vamos lá. Essa água do espírito funciona assim. Pega um copo e coloca aí na sua imaginação. Eu falei. Tá. Coloca na mesa. Eu tenho uma jarra de água aqui. Enche o copo de água. Eu falei. Tá. Senhor. Enchi. Ele falou. Já encheu? Enchi. Agora continua enchendo. Eu falei. Não. Ele falou. Por que não? Eu falei. Porque vai transbordar. Ele falou. Trans o que? Transbordar. Pois é. Você é o copo. A água é o espírito santo. Eu sou a jarra. A jarra nunca vai voltar a água. Mas no copo pode faltar. Eu vou encher esse copo até transbordar. E todos que estiverem à sua volta. Vai ser transbordado. Ou seja. Você vai ter para dar. Para oferecer. Você não vai precisar mais ter a necessidade de ter que te fazer feliz. Porque o buraco já está completo. Já está cheio. O vazio que está faltando é eu. Então você vai estar completo. Você vai estar feliz. Não vai ter mais a necessidade de ter que preencher com outras coisas. Eu falei. Meu Deus. Como que eu nunca tinha pensado nisso? Ele falou. Pois é. Essa necessidade tua. Esse vazio teu. Sou eu. Eu que tenho que te trazer essa felicidade. Porque quando você estiver completo. Você vai estar feliz. Transbordante. E não vai precisar mais ter essa busca. Porque todos que vim. Ter com você. Vai saber. O que você tem para oferecer. Você não vai ver mais a base dessa dependência emocional de ninguém. Eu falei. Meu Deus. Então era isso. Ele falou. Pois é. Eu queria te tirar de lá. Para te apresentar isso. Para te mostrar isso. Para te fazer entender isso. Quanto mais você buscar em pessoas. Menos você vai ter. Porque essas pessoas também são falhas. Também precisam de ajuda. Também precisam de pessoas. Também precisam. Satisfazer as suas emoções. Ninguém pode te fazer feliz. Eu não sei eu. E dali. Com aquele diálogo com o Espírito Santo. Que eu creio que foi o próprio Deus que se manifestou ali. Eu. Aprendi irmãos. Aprendi de novo. Eu reaprendi. Tudo que eu tinha. Que eu acreditava que era certo. Tudo que eu acreditava que era verdade. Caiu por terra. Deus teve esse encontro comigo. E a partir daquele momento. A minha vida começou a fazer sentido. O diabo perdeu essa batalha. Mas aí iniciou outras guerras. Que agora como eu assumi o governo na minha vida. Eu tinha um propósito. E aí com esse propósito. Eu ativei o meu chamado na terra. Identifiquei quem eu era. Por causa disso. Da minha identidade. E aí começou outras guerras espirituais. Batalhas espirituais. Mas. O meu encontro com Deus foi esse. Deus revelou pra mim. Pessoalmente quem eu era. Não foi dentro de uma igreja. Não foi com pastor. Com bispo. Com ninguém. E a partir daquele dia. Muitas coisas começaram a fazer sentido. Eu. Eu falava de Deus pras pessoas. As pessoas choravam. Muitas pessoas me procuravam. Pra fazer orações. As pessoas. É. Me interrogavam. Até desabafavam pra mim. Coisas íntimas. E eu não entendi o porquê. E Deus falou pra mim. É isso que eu quero de você. E você nunca tinha compreendido. O reino dos céus. É maior. Do que esse mundinho que você vivia. Da religiosidade. Do dogmatismo. Por isso que eu precisei te tirar. Pra que você abrisse a sua mente. E entendesse que eu não estou preso entre quatro paredes. Eu sou o alfa e o homem. É o princípio e o fim. Eu não estou limitado. Por igrejas. Eu não estou limitado por pessoas. O meu Espírito Santo é abundante. Ele pode agir aonde ele quiser. Da forma que ele quiser. Irmãos. Aquilo pra mim foi transcendental. Não só abriu a minha mente. E as possibilidades. De coisas que Deus estava me mostrando. Mas me deu também. Bastante perspectiva do meu futuro. Hoje. Compreendendo quem eu sou. Faz muito sentido. Mas naquela época. Pra muitas pessoas. Eu nasci dentro da igreja. Porque eu. Desde os cinco anos de idade. Meus pais eram pastores. Meus pais hoje são pastores. Mas sempre dirigiram a igreja. Então as pessoas me chamavam. De crentinho na rua. Ô crentinho. Ô pastor. Ô crente. Eu vim realmente da igreja. Só que. Eu não vivia aquilo. Não tinha essa. Esse relacionamento com Deus. Eu não tinha essa intimidade com Deus. Por conta disso. Foi que Deus preparou esse momento. Pra falar comigo. E talvez hoje. Deus quer preparar esse momento. Pra falar com você. Quem sabe. O Espírito Santo preparou. Hoje. Essa grande oportunidade. Pra te dar uma chance novamente. Você perdeu a perspectiva. Perdeu toda a vontade de viver. Já não acredita em mais ninguém. Já não acredita em mais nada. Hoje. Deus te chama pelo nome. Filha minha. Filho meu. Vem pra perto de mim. Eu quero ter esse encontro com você. Se esvazie de si mesmo. Porque. Naquele momento. Naquele quarto lá. Meus irmãos. Naquela cidade. Sozinho. Sem ninguém. Chorando. Eu me esvaziei. Falei. Deus me leva. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Até hoje. Eu não sei o que é felicidade. Me leva. Ou mostra pra mim. O que o Senhor quer de mim. E Deus falou assim pra mim. Você, com as suas forças. Você não consegue nada. Precisou te trazer pela dor. Quantas pessoas Deus trouxe pela dor. Quantas pessoas Deus traz. Arrastado. Por conta do propósito que Deus tem na vida dessa pessoa. Mas você está tendo essa oportunidade de ouvir esse testemunho hoje. De ouvir essa palavra hoje. Quantas pessoas já não tem mais essa oportunidade. Se você for no cemitério hoje. Tem túmulos de crianças. Túmulos de jovens. De adultos. De todo tipo de idade. Toda faixa de idade. Quantas pessoas estão lá com sonhos. Foram enterradas com sonhos. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo. De ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz do Espírito Santo. Abre a sua mente hoje. Abre o seu coração hoje. Deus quer falar com você. Chegou a hora de você mudar de vida. Chegou a hora de você mudar de situação. Não aceite a situação da forma que está sendo. Você não pode se conformar com esse problema mais. Chega. Chega. Chega de sofrimento. Chega. Chegou a hora de você refletir sobre a sua vida. Sobre o seu futuro. Sobre quem você é. Deus quer que você acorde. Se desperte. Para uma nova realidade. Hoje meus parentes, meus avós me olham assustados. Porque percebem que eu sou diferente. Mas não é porque eu mereço. Mas porque Deus me escolheu. Deus escolheu a minha mãe. Separou a minha mãe dentre todos os irmãos dela. Os oito irmãos. É sete irmãos. Deus levantou a minha mãe. Minha mãe se converteu. Aceitou Jesus. Foi considerada ovelha negra no início. Hoje é querida. Mas durante esses 30 anos. Deus falou comigo. Quando eu tenho um chamado na vida de alguém. A pessoa vai ser sim perseguida. Vai ser sim atormentada. Julgada. Humilhada muitas vezes. Porque da mesma forma. Que eu sei o que eu tenho preparado para você. O diabo também sabe. Ele vai preparar circunstâncias. Ambiente. Vai preparar situações. Vai preparar muitas pessoas. Até próximas de você. Para poder te atacar de linha de frente. Se for preciso. Vão falar na tua cara. Coisas terríveis. Para te diminuir. Para te humilhar. Só para você. Desistir. É tudo o que ele quer. Desistência. Toalha. Jogar a toalha. Deus te põe de pé novamente. Ele quer você de novo filha. Ele quer você de novo no altar. Não é no altar da igreja. É no altar da presença do Senhor. Essa chama que está dentro de você. Ainda não apagou. Está acesa. Hoje Deus te chama para perto. Para ter um encontro com você. Para ter um relacionamento com você. Eu quero orar por você. Pai. Em nome de Jesus. Abençoe todas as pessoas que ouviram esse testemunho. Todas as pessoas que o Senhor impactou. Todos os corações que foram atacados pela tua presença. Envolvidos pela tua glória. Pai Deus que neste momento essas pessoas possam despertar desse som terrível. Que essas pessoas possam, Senhor, viver um novo relacionamento contigo. Possam recomeçar suas vidas de uma outra maneira. Que o Senhor possa alcançar essas vidas que precisa de viver um ciclo novo. Uma fase nova. Que Deus traga, Senhor, o novo mover espiritual. Que essas pessoas possam contar testemunho do que o Senhor tem feito através desse testemunho, meu Deus. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade. Eu declaro que essa pessoa será transformada por essa palavra. Eu declaro que a partir dessa oração haverá um romper em todas as áreas espiritual, área emocional, área financeira. Meu Deus quebra todas as barreiras. Coloque por terra todo impedimento. Eu creio no poder do nome de Jesus. Que essas pessoas serão impactadas. Ela vai vir um romper. Ela vai ter um upgrade, ó Pai. Vai estartar. Tudo que está paralisado. Tudo que está parado vai ser estartado. Em nome de Jesus, eu creio. E eu declaro, Senhor. Prosperidade em todas as áreas. Em nome de Jesus. Que Satanás, a partir de hoje, possa perder toda a força na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima. E fiquem com Deus.